Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um canal interativo da semana. Eu sou a Meire Camia e eu quero responder com você. Como parar de ficar remoendo um momento de raiva? Vamos falar sobre isso? Vem comigo nesse vídeo. Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal do YouTube. Eu sou a Meire Camia e a psicóloga. E a pergunta que me mandaram esta vez, essa semana, é do Danilo. E ele diz o seguinte, olha, o Danilo e o Gerson fizeram duas perguntas muito parecidas. Na verdade, essa pergunta veio de uma palestra. Um diz assim, como parar de ficar remoendo um momento de raiva? E o outro diz assim, se quando sentimos raiva liberamos coisas ruins, o que fazer em situações que nos deixam nervosos? Tem como controlar esse sentimento? Então vamos lá falar um pouquinho sobre a raiva, gente. Todas as emoções, elas são benéficas pra gente. Elas servem pra nos proteger. É por isso que elas existem. Só que a gente acha que raiva é ruim. Por quê? Porque a manifestação da raiva, muitas vezes, gera violência e destruição. Muitas vezes, quando a gente tá com muita raiva, a gente xinga outra pessoa, a gente machuca outra pessoa, a gente acaba com os relacionamentos ou, às vezes, a gente chuta, a gente quebra, a gente destrói coisas ao nosso redor. Então, por isso que a gente, muitas vezes, aprende que a raiva, ela é ruim. Mas, na verdade, a raiva, ela é uma manifestação de um sentimento. A raiva, ela é uma emoção de proteção. Sentimos raiva quando nós nos sentimos agredidos, quando nos sentimos invadidos, quando a gente precisa se defender. Então, se nós nos sentimos ofendidos, por exemplo, é lógico que a raiva vai vir. Agora, onde é que tá o ponto importante disso? É a forma como nós vamos conduzir essa energia. Toda emoção é uma energia que passa pelos nossos corpos através das informações das nossas células e elas chegam até o nosso corpo. Essa energia vai se manifestar em forma de uma ação ou de uma palavra. Tá legal? Então, quando a raiva é ruim, quando nós mais destruímos do que refletimos sobre aquilo. Então, primeira coisa é a gente entender que esta energia criada, ela precisa ter um final. Ou seja, eu preciso me livrar, colocar essa energia pra fora. Agora, muito cuidado com a forma como nós vamos colocar pra fora. Então, nós recebemos de Deus discernimento, consciência, capacidade de pensar, pra justamente a gente conseguir canalizar essa energia pra algo mais positivo. e não para a destruição. Animais, quando eles estão com raiva, eles reagem de forma instintiva. E é por isso que um cachorro muito dócil, quando ele tá com muita raiva, ele pode morder o próprio dono. Então, aquela pessoa que ele gosta muito. Mas, naquele momento de raiva, ele é um animal. Ele reage instintivamente. Seres humanos, eles têm a parte animal, mas a parte racional, ela sim pode direcionar essa energia pra uma coisa mais positiva. por exemplo, pra você construir os seus sonhos. Você sabia que a mesma energia que você joga no momento de raiva para destruir coisas, é a mesma energia que pessoas de sucesso canalizam para os seus projetos? Pois é, é a mesma energia. É a energia da raiva. Então, raiva mal canalizada destrói. Raiva bem canalizada constrói. Isso se chama inteligência emocional. Quando você tem inteligência emocional, quando você usa a sua capacidade de reflexão e de discernimento, você consegue canalizar essa energia pra algo construtivo e não mais pra ficar destruindo os relacionamentos. Como é que a gente faz isso, então? Isso precisa autoconhecimento, precisa de disciplina, porque isso precisa de lapidação de caráter. Paciência, tolerância, compaixão, capacidade de pensar. Isso tudo você não compra em nenhuma loja. Isso tem que ser desenvolvido em você. Ou seja, requer merecimento. É por isso que a gente admira pessoas pacientes, pessoas que têm intolerância, pessoas que são capazes de fazer isso, porque ela não fez nenhum curso pra isso. Nenhum curso vai conseguir te dar isso sem trabalho pessoal. A gente pode dar uma orientação, mas a conquista dessas habilidades tem que ser um mérito seu. Então, em primeiro lugar, a inteligência emocional é isso. A outra questão. Vamos supor que você já está num acesso de raiva. Como é que a gente pode fazer pra que a gente pare de destruir relações e objetos? E a gente controle isso. Então, a princípio, como você não domina essa habilidade ainda, vai ser um pouco difícil. Então, como é que a gente faz? Quando a gente está num ímpeto de raiva, pra gente não ficar remoendo essa raiva, ou pra gente não ficar reagindo de uma forma muito animalesca. O que a gente faz? Primeira coisa, tira o foco. Tira o foco daquele que te dá raiva. Para de pensar sobre aquilo. E aí, vamos supor que a pessoa que está te gerando raiva, ela está na tua frente, não é só um pensamento, não. A pessoa está aqui te chateando. O que você faz? Você vai sair de perto dela. Sai de perto do que está te gerando a raiva. Vai para o banheiro, sai correndo, sai de perto. Para de discutir. Não queira estar certo naquele momento. Você já está com aquela raiva chegando. Você sabe que vai perder o controle. Você sai de perto daquilo. Beleza? Depois, vamos supor que essa raiva foi gerada por um pensamento. Que você relembrou uma situação e aquilo te gerou raiva. Você vai distrair o teu pensamento. E mexer o teu corpo. Ou seja, caminhando, arrumando um armário, fazendo alguma coisa. Por quê? Porque a energia da raiva, ela vem para as mãos e vem para os pés. Então, quanto mais você consegue mexer o teu corpo, mais você consegue descarregar essa raiva. Então, por isso que fazer academia, andar, socar travesseiro, tudo isso vai te ajudar a aliviar um pouquinho aquela energia que está presa e que você ainda não conseguiu desenvolver essa capacidade de canalização para coisas positivas. Então, a princípio, você vai fazer isso. Esse é o primeiro exercício. É importante que você saia com essa raiva, tire essa raiva de você de uma forma mais segura. Ou seja, não é socando a cara de alguém, mas socando um travesseiro. Porque se ela não sair de você, ela vai ficar em você. Normalmente, a energia da raiva, a sede dela é no fígado. Então, problemas com o fígado é uma forma que a gente tem do corpo mostrar para a gente que nós não estamos conseguindo lidar com a nossa raiva porque ela sobrecarrega o rim, o fígado, quer dizer. Então, a gente vai guardando essa raiva, essa energia, ela fica armazenada em nosso corpo. Muitas vezes, também, o ressentimento, ele ataca o nosso estômago. Então, com gastrite, com essas coisas todas. Tá legal? Então, remoer a mágoa é uma coisa que não vai resolver o problema porque faz com que você fique preso nela. Então, ao invés de você andar para frente com a sua vida, o que você faz? Você fica lá presinho naquela raiva, remoendo a raiva e aquilo não vai resolver a situação. da sua vida. Só está fazendo com que você adoeça. Tá legal? Agora, gente, é o seguinte. Se para você ainda é muito difícil e a sua raiva é meio patológica, do tipo que você não controla mesmo a sua raiva, tem que ter ajuda terapêutica. Dificilmente a gente consegue fazer isso sozinho porque tem pouca autoconhecimento. Então, tem pouca força da vontade sobre o instinto. Quando eu falo força da vontade é a força divina que vem do espírito. É aquela parte mais sutil e do caráter mais evoluído do ser humano. Como isso está muito pouco desenvolvido, não tem força para segurar um instinto animal. Então, é preciso, sim, ajuda externa para que a gente possa trabalhar de uma forma mais orientada, mais de pertinho, né? Essa habilidade em você. Tá legal? Gente, se você quer saber um pouco mais sobre esse mecanismo da raiva, eu tenho aqui, ó, dentro do meu livro Pílulas Mágicas para o Sucesso, um capítulo específico sobre isso. Tá legal? Além do que, você vai ter aqui nesse livro mais 60 dicas de comportamento. É um verdadeiro manual de comportamento com dicas muito práticas para você melhorar a tua vida aí na sua casa, no seu trabalho. Tá legal? Entra no meu site www.meiricamia.com Se você tem dúvidas sobre qualquer forma de comportamento, carreira, empreendedorismo, habilidades comportamentais, manda para mim através do site. Lá você também vai ter cursos online, mentoria online também. Então, para você que à distância, no conforto da tua casa, você quer receber orientação e atividades para você melhorar isso de uma forma mais estruturada, então participa dos nossos grupos de mentoria que eu abro, de vez em quando eu abro essas, temporariamente eu abro essas turmas, você pode participar, você vai receber na tua casa todos os exercícios e eu vou orientar você direitinho como que você vai colocar essas habilidades em prática para que você tenha mérito, para que você desenvolva isso, porque nós trabalhamos aqui para você ser sucesso. E outra, gente, ativa o sininho aqui do nosso YouTube porque nós abrimos lives semanalmente para você participar ao vivo com as suas dúvidas, batendo um papo muito gostoso, é sempre uma alegria ter a sua audiência e a sua presença, tá legal? Gente, ó, beijinho para vocês e até o próximo vídeo.